Olá pessoal, Marcos Urumão com vocês mais uma vez. Salve Arthur, tudo bom? Espero que esteja tudo beleza aí. Bom, eu não vou usar a pintura porque eu tinha pensado num esquema diferente. Eu até achei que aquela pintura fosse ser lançada ontem. Esse bichinho aqui que eu montei, com uma pinturinha exclusiva dele, como o meu, entre aspas, meu sonho é o costa-a-costa. Então eu coloquei ele, vai ter gente que não vai gostar, é claro, mas paciência, né? Aqui é que o motorzinho dele ligando é bom, é bom. Então já tá ligado o esquema, por isso que eu falei que a nossa gameplay ia ser diferente. Já estou numa cidade vizinha, tá? E aqui tá o Texas, pessoal. Vocês têm a foto lá no blog, mostrando o mapa inteiro, né? E o tamanho do Texas. Agora o próximo é o Oklahoma. E depois vocês já começam a ver, ó. Olha o tamanzinho, tá vendo? Olha o tamanzinho. Aqui, então isso aqui eu acho que vai ser um pack, entende? Aqui já não, esses aqui ainda vão ser estados sozinhos. Bom, vamos começar. Eu preferi começar de Las Cruces, porque pra quem joga ali os mapas mexicanos, né? É o Passo, é uma cidade muito marcante, né? Então, nós vamos lá buscar. Não vou me preocupar com a, como é que fala? Com o World of Trucks por enquanto. Mas quem quiser, mais uma vez, eu fiz um vídeo, mas quem quiser saber. A conquista coletiva é 201 milhões de quilômetros, 125 milhões de milhas. E fazer viagens, como tem sido ultimamente, 100 milhas ou 161 quilômetros. Você tem que sair ou terminar em 15 cidades diferentes. Ou seja, você pode sair de... É o Passo? Ir pra Van Horn. Se deu 100 aqui, por exemplo, já contou duas, daquelas 15, entendeu? Então você pode fazer 8 viagens. 8 viagens e já mata aquela conquista. Então, aquela ali é a menor das preocupações. Eu não vou andar em World of Trucks aqui, porque aqui é o estado de andar vazado, né? Então... Então sim, bora, bora. Vamos lá. Bem, são 29. Essa partida aqui, ó. Essa partida é a... É a partida, ó. Não tem melhor, não. Bom, aí o cara falou... Virem à esquerda. Esquerda. Continuem à esquerda. E depois, virem à esquerda. Basicamente, ele falou que vai ter essas melhorias e... Que vão ter updates. Ou seja, o Texas também foi lançado incompleto. E devido a esse preço do Texas, eu não sei se vocês vão lançar o... O West Balcans agora, não. Porque tem um hype muito grande de quem joga American Truck no Texas há muito tempo. Então eles vão... Vão faturar em cima disso. É o que eu acredito. Aquela moça lá falou que... Eu acho. Eu não sei se eu entendi. 31. Ou 15. Marcas diferentes. Virem à esquerda. Aí ficaram mostrando aquelas imagens. Aquelas logos, né? Inclusive, nós estamos... Nós vamos descarregar em uma empresa... Cuja logo é... É nova. E aí E aí E aí E aí E aí Olha o sonzão do motor, olha aí. Não tem como. Vire à esquerda. 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 Também não sei quanto custa lá. Aqui as coisas são tão caras. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Tá aí o conjunto, olha. Eu achei legal essa pintura aí. Vire à esquerda. 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 Beleza, não perdeu nada não, eu tô emocionado aqui, eu vi virar a direita, eu virei aqui, só que era para virar na outra. Alpaso! O que são? Zero. Tudo aí é novo Ah, tá demais Dessa vez ela é forte Jogo desde quando foi lançado Bem-vindo ao Texas Welcome to Texas Al Passo Descoberta Aí o que eu falei, né, tem uma conquista que é Quando eu olhei, são todas as cidades ou... Quantidade X Caminhão, olha Só da manoa, tá vendo? Olha a cidade, cara Boa quincava em cima Wow, hein Bem-vindo Tchau, tchau. É, eu acho que é o passo que está diferente dos outros mapas, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, choveu aqui de manhã, cara, mas parou. Mas foi uma chuvinha sem vergonha demais. Ué... Ué... Então é isso pessoal. Quem está só assistindo o vídeo gravado, a gente fez então nas cruzes, é o passo. E agora nós vamos seguir viagem, no caso para Van Horn, se Deus quiser. Vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais, até a próxima. A live pode continuar aí, só um minuto. E aí 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 E aí